Fala pessoal do YouTube, eu sou o Weeple e neste vídeo vamos a segunda parte de pokémon de CG. Galera, se inscreve no canal, é muito simples, mas se você clicar no botão vermelho embaixo desse vídeo, ou se você tiver no celular do lado, e do lado, esqueci, pra você não perder nenhum vídeo do canal, beleza? Pessoal, eu preciso que vocês botem na descrição né, os gravadores de tela do Android 4.4, que não precisa de Rude, sem ser o Mobizen e o Recordable, beleza? Então pessoal, neste vídeo vamos lutar contra o líder de ginásio, o Isaac. Pessoal, eu montei um deck novo, tá? Aí tem o Dratinho e o Dragonair que eu botei do Buster, Pikachu, Raichu, Oba, começamos bem. Deixa eu jogar o Nidoran aqui, deixa eu deixar o jogo mais rápido que eu não aguento, tá gostadinho não. O que tinha a pessoa? só. Vamos jogar a moeda, deu cara pra gente, pegamos um Bulbaçã. Vamos checar em não. Vamos jogar em nada ainda. Olha o aparelho já. Vamos usar isso no Bulbaçã. Agora vamos sair aBrien. Vamos pegar um Rahar Разick. Que Pokémon chato aqui. Ah, mas usei isso agora cara Karen. Eu장ava morrendo. Vamos pegar o Bulbaçã. Que. Shadice. Vamos pegar esse aqui Vamos passar a vez agora Pessoal Ele não desparalisou Como planejávamos Galera, eu faço por favor Que compartilhem o canal Com primos, amigos Ou qualquer pessoa Mas por favor, faça isso Faça Ah não, olha que electabas mentiroso Que só paralisa Não, velho Desse jeito Assim também não Vamos usar uma Double Chorus Energy Ah, deve ser demais De choque Aí vem grama Sabe Caramba Banejada Pessoal Que lutinha mentirosa E eu Horrivelmente Tô perdendo Aqui Pra um carinha desse Sabe Olha eu Ah não Você está Você está Pessoal Errada Paralisado De novo Ah não Ah não Esse bicho Tá de cheat Pessoal Ah não Eu vou pegar Eu vou pegar Sua parezinha E enfiar Sua bunda Aí Esse Fio Ah não, gente Ele paralisa Nem é paralisar O bicho não Se lascou Vem, se lascou isso aí Pessoal, desculpa Para se vocês escutarem Outro som Sem ser a minha voz Deve ser Minha mãe Meu avô, sei lá É tipo qualquer pessoa Ah não, olha o que esse bicho faz Não, olha o que isso Não, pessoal, perdemos Pessoal, o próximo vídeo Vai ser meio que Uma vingança Como podemos dizer Sabe, então pessoal Se inscreva no canal E... E... Tchau 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 Tchau